Ei, que tal aproveitar esse momento para aprender sobre a construção modular? Pensando em você, a Jafel Saara tem uma nova programação com conteúdos exclusivos. Então anota aí a nossa nova programação completa. Na quarta-feira, dia 8 do 4, a partir das 16 horas, faremos uma apresentação ao vivo de tudo o que você precisa saber sobre o Tijolo Ecológico Solo Cimento Modular, de A a Z. E na quinta-feira, no mesmo horário, iremos apresentar a construção do futuro, onde daremos dicas de como construir uma casa economizando até 60% do valor e que vai te proporcionar uma melhor qualidade de vida. Já na sexta-feira da próxima semana, dia 17, a partir das 8 horas da manhã, teremos mais uma edição do Dúvidas e Soluções, dessa vez com o engenheiro Rodrigo Braga falando sobre o primeiro método da obra e dando dicas indispensáveis para uma obra segura e otimizada. E na sequência, a partir das 10 horas da manhã, teremos o programa Ideias e Negócios, também ao vivo, falando sobre o processo de fabricação dos tijolos ecológicos e vibromoldados, desde a matéria-prima até a comercialização. E o melhor de tudo, todos esses programas serão ao vivo e você poderá participar mandando suas perguntas em tempo real. Gostou, né? Nada melhor do que aproveitar essa época para aprender com quem realmente entende do assunto. As transmissões acontecerão em nossas páginas do Facebook, YouTube e também no nosso site, jarfel.com.br barra live.